Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, como de sempre né, mais um trabalho concluído aqui, sendo dois cutelos e uma coradeira. Este cutelo e esta coradeira encomendam, tá pessoal? Tinha mais uma coradeira dessa né, no meio da semana a gente concluiu rápido que o cliente tá querendo logo pra carnear uma vaca né. E acabei finalizando mais três peças agora nesse final de semana né, essa coradeira e dois cutelos né. Agora vou apresentar para vocês aqui o primeiro cutelo né. Esse aqui é um cutelo de, ele tem 32 centímetros total tá, tem 19 centímetros de área de corte, ele cabe madeira né, 4mm de espessura tá pessoal, um ótimo cutelo para cortar o osso aí, beleza. Esse cutelo aqui pessoal tá disponível tá, 200 reais tá. E esse aqui eu encomendo tá pessoal, cutelo menorzinho aí ó, quase 4mm de espessura, cabe madeira também tá, um acabamento rústico né, espelhado aí, espelhado aí, todos vendo eles aí, tá, bem bonito. O cutelo desse aqui pessoal, vem na 150 tá, bem rústicozão assim ó, para cortar o ossinho, peixe, frango aí ó. E aqui é uma coradeira pessoal, ela tem 28 centímetros total tá, ela tem 16 centímetros de lâmina, área cortante tá, tem 2,5mm de espessura tá pessoal, uma faca bem fininha de corte, olha que coradeira bonita tá pessoal. Uma coradeira dessa aqui pessoal, bem rústicazinha assim, simplesona, é 150 tá, tá bom. Se quiser encomendar uma aí ó, essa aqui já tá vendida tá pessoal. E aqui o cutelo, simplesão, 150, já tá vendido, tá. E esse aqui pessoal tá disponível, beleza, 200 reais. um pouco maior né, e mais grosso né. O acabamento é rústico e espelhado, beleza. Se o pessoal quiser negociar, fazer encomenda, chama nós aí tá pessoal. O telefone vai tá na descrição aí, beleza. Valeu, muito obrigado.